Neste vídeo trago 11 curiosidades do filme Homens de Preto 3, estrelado por Will Smith, Josh Brolin e Tommy Lee Jones, filme de 2012 dirigido por Barry Sonnenfeld e com Steven Spielberg na produção executiva. Se você chegou aqui no susto, bem-vindo. Aqui é a PW, canal dedicado a curiosidades, teorias e listas de filmes, séries e desenhos animados. Fiquem à vontade e vamos para as curiosidades de Homens de Preto 3, que eu considero o melhor da franquia, talvez por ter amado o final do filme, mas já deixa aí nos comentários o que você achou do filme enquanto começamos com as curiosidades. A ideia inicial do roteiro foi do próprio Will Smith, que sugeriu a ideia do roteiro enquanto filmavam Homens de Preto 2. Will Smith deu a ideia ao diretor Barry Sonnenfeld de que o seu personagem, o Agente J, tivesse que voltar no tempo para salvar seu parceiro, o Agente K, tudo para que o passado do Agente fosse um pouco mais explorado. A ideia demorou para sair do papel, porque precisaram estudar muito a ideia sobre como encaixar de forma válida a tal viagem no tempo. Ainda sobre o roteiro do filme, um problema atrasou em vários dias a conclusão das filmagens. Isso tudo porque eles começaram as filmagens sem ter um roteiro finalizado. Apesar de terem recebido uma pequena ideia de roteiro com 10 anos de antecedência, eles precisaram reescrever o roteiro para concluir. O alienígena é chamado Bob, que podemos ver no filme, aquele peixe branco alien que vimos na cena da cozinha de um restaurante chinês. Para falar a verdade, aquele peixe que parece um alien é um peixe real. Ele tem o nome de Psychroluts marsidus, ou blobfish. Mas ele só tem essa aparência feinha quando está na superfície, porque para suportar a pressão atmosférica, o corpo dele incha e se esparrama desta forma que vemos no filme. Como se fosse uma gelatina. Dentro do seu habitat normal, ele é um peixe completamente normal também. Para ter uma ambientação bem similar aos anos 60 e filmes da época, todos os alienígenas que aparecem na sede da MIB de 1969 foram intencionalmente feitos para parecerem alienígenas de antigos filmes alienígenas em preto e branco da mesma época. Se repararmos mais um pouco, o personagem Griffin, que é peça fundamental da história do filme, já aparece nessa cena andando livremente por lá. Will Smith estava há quatro anos sem fazer nenhum filme. Antes de estar em Homens de Preto 3, ele esteve no filme Sete Vidas, de 2008, o maior período sem aparecer em um filme desde que o ator começou sua carreira cinematográfica em 1992, no filme A Lei de Cada Dia. Apesar de ficar quatro anos sem atuar em um filme, Homens de Preto 3 foi o primeiro filme da franquia MIB em que Will Smith recebeu um faturamento maior do que o de Tommy Lee Jones nos créditos principais. Em contrapartida, foi o primeiro filme da franquia em que Will Smith não lançou nenhum single ou clipe para o filme. O ator Jermaine Clement interpretou o vilão Boris, o animal. Com isso, a maquiagem protética que ele utiliza não foi muito simples de se fazer. De acordo com a produção do filme, essa maquiagem do vilão Boris demorava em torno de quatro horas e meia para ser feita. E sabemos que Will Smith sempre que pode coloca o seu filho em seus filmes para representar seu filho também. Em Homens de Preto 3 não foi diferente. Na verdade, a intenção não foi diferente, porque Will Smith tinha a intenção de colocar Jaden Smith para interpretar o filho do coronel. Mas houve muita divergência criativa e o diretor Barry Sonnenfeld discordou e acabou dando o papel para o jovem Kayan Martin. Temos uma homenagem a Stanley Kubrick em Homens de Preto 3 em forma de texto. O número CRM114 aparece duas vezes no filme. Na primeira aparição, ele aparece na parede externa da prisão Lunar Max e depois aparece na identificação do bunker na praia do Cabo Canaveral. Esses números são uma homenagem ao escritor, produtor e diretor que usou esse número em Doutor Fantástico de 1964, onde o código aparece em um equipamento de rádio. Falando de orçamento e bilheteria, algo que é sempre bom saber. Homens de Preto 3 teve um orçamento relativamente alto, sendo ele de 215 milhões de dólares, mas em bilheteria ele foi bem também, conseguindo ótimos 623 milhões de dólares em bilheteria mundial, se tornando em 2012 o 14º filme com maior bilheteria. Tivemos aparições de celebridades que são alienígenas neste filme. Entre os mais notórios, temos Lady Gaga, David Beckham, Tim Burton e Bill Gates. E cabe o questionamento, hein? Deixe aí nos comentários, eles são alienígenas mesmo? E essas foram 11 curiosidades do excelente filme Homens de Preto 3. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, caso não seja um inscrito. E ó, aqui tem muita curiosidade de filmes, séries e desenhos animados. Listas também fazem parte do cardápio. Na tela, vídeos do canal que possam ser do seu interesse. Nos vemos novamente daqui a pouco. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho